Tem que correr para a Firenze e aproveitar a promoção de carnaval neste fim de semana e eles estão fazendo uma promoção especial para a linha Palio, Palio Weekend para a Estrada, para a Uno Mille e para o Siena Certo, e essa promoção com zero de entrada e mais 48 parcelas fixas Isso mesmo, a partir da taxa 1.95 para esse final de semana Eu vou dar um exemplo, um Palio EX duas portas, versão já modelo e versão 2001 Certo Isso é a partir de R$ 14.900 A partir de R$ 14.900 nessa condição que é excelente E ainda com frete incluso, não é Marcos? Com frete incluso já Outra promoção para esse final de semana, linha Brava SX Eu tenho ele a partir de R$ 27.800 A partir de R$ 27.800, também tem uma possibilidade de financiar em até 48 parcelas, né? 48 meses fixas, com certeza Mas é outra condição, tá? Aquela que nós mostramos é para a linha Palio, Weekend, Siena, Estrada e também Uno, gente E como eles estão querendo arrebentar, eles vão fazer também promoção de seminovos Baixou o máximo aqui dos preços, Marcos? E o cliente comprar usado nesse final de semana vai levar tanque cheio e transferência como cortesia Ah, legal! Gostei dessa! Agora vamos começar com... Vamos lá, é um Siena EL98, esse carro para R$ 14.700 R$ 14.700 Não dá para baixar um pouquinho nesse não? O que você consegue fazer? Vem que eu brigo Brigar aqui na loja? Pode vir Agora vamos falar do Citroën? Esse Citroën Xara 99, hein, gente? Completíssimo! Para esse final de semana só R$ 22.500 R$ 22.500, preço bom para você, é para aproveitar e levar para a garagem, presentão de carnaval E que tal esse para a família, hein? É um carro para a família, é uma blazer completa, R$ 96, só R$ 21.500 R$ 21.500, lembrando, hein? Para usados, tanque cheio E também você vai levar transferência de cortesia Quer dizer, menos dor de cabeça, não é Marcos? Com certeza! Você vai conferir promoções ótimas de carnaval nesse fim de semana Aqui na Firenze, de segunda a sexta, das 8h20 Sábado até as 18h, domingo das 9h às 18h Mas segunda e terça de carnaval tem horário diferenciado Plantão das 9h às 18h Das 9h às 18h, Avenida Nazaré, 800 Lipiranga E o telefone, Marcos? 6914-3399 É Firenze, tem que correr para aproveitar! 7014-3399